você sabe o que é isso rapazinho isso é tradição séculos de ódio glorioso atravessaram gerações essa foi a briga de 100 dias de 45 que ganhamos com certeza o jogo marítimo da galinha o boom da lelê de 86 se tem uma coisa que é certa desde que nós nos damos por gente é que os crubs detestam os ellen bulls e os ellen bulls não suportam os crubs